E o governo paraguaio começou a cobrar de turistas que entram no país o certificado internacional de vacina contra a febre amarela. Quem não tiver o documento será barrado. Presta atenção na reportagem. O movimento é grande na fronteira, mas no setor de migração nem tanto. O governo paraguaio espera que as pessoas que vão viajar além da cidade do leste se apresentem de forma voluntária. O movimento é grande, de pessoas caminhando, carros, e nesse sentido é impossível de controlar todos, porque estaríamos criando um caos total na Ponte da Amizade, para que tantos brasileiros e paraguaios possam passar. O Ministério da Saúde do Paraguai emitiu um comunicado sobre a exigência da vacina contra a febre amarela. Turistas que vêm de regiões de risco do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, são obrigados a apresentar o certificado internacional de vacinação da Anvisa. O mesmo vale para os paraguaios que viajam para o Brasil. Já quem mora na região de fronteira só é obrigado se for viajar a mais de 50 quilômetros para dentro dos dois países. Desde o dia 1º deste mês, o controle migratório passou a ser de 24 horas. O governo paraguaio também tem orientado as empresas de transporte a exigir dos passageiros a carteirinha de vacinação na hora da venda das passagens. Lúcia saiu de Mato Grosso. Não é uma região considerada de risco, mas ela já tomou a vacina e anda com o comprovante na carteira. Todas as vacinas que eu tenho na carteirinha eu tomei já. E sempre guardou o certificado? Tá, tá comigo. Lucas vai começar a estudar medicina no Paraguai. Ele é de São Paulo e precisou apresentar o comprovante da vacina contra a febre amarela. Pelas exigências do país, tanto no Brasil quanto aqui, por estudar também medicina, curso de medicina, está se adaptando às normas do país.